É um doce, se não for o palco mais importante de São Paulo, né, quer dizer, não só pela sua história, né, quer dizer, um palco aqui que já tem mais de 20 anos de história, só os grandes nomes da música brasileira se apresentaram aqui, e especialmente depois do Prata, quer dizer, o Sesc, vamos dizer assim, ganhou uma credencial a mais aí, que é certamente ser hoje em dia o palco que há 10 anos revela grandes valores da música brasileira, então isso tem algo a mais. Olá pessoal do Sesc TV, nós somos da banda Cérebro Eletrônico e vamos quebrar tudo agora no especial Prata da Casa. O projeto que se chama Prata da Casa para um artista iniciante, quer dizer, já te coloca num lugar com muito respeito, né, porque você ainda não é conhecido quando você chega aqui no Prata da Casa, né, mas você já chega como prata. De fato é um projeto que ele é preocupado em realizar, em fazer, tá ligado, em pegar da essência e projetar até o ápice desse artista, então ele tem essa perspectiva. São projetos como esse que fazem com que a verdadeira música popular brasileira se mantenha viva na sua essência, na sua raiz, então acho que essa é a importância do Prata da Casa. É, o Prata da Casa, tipo assim, como qualquer projeto desse tipo, é uma coisa importante, sabe, porque realmente, assim, vou dizer, é, passei algumas épocas e tal e vi que já foi mais fácil poder começar, sabe, então acho que projetos como esse, a grande coisa é essa, proporcionar, tipo, o que fica bom pra banda e pro público, sabe, sabe. E um show gratuito é a melhor coisa pra uma banda nova, assim, e no caso, acho que a grande, grande coisa do Prata da Casa é isso, que oferece show de qualidade e no estilo 0800. E aí Naquela cena, ela é intensa na batida, nega, naquela cena, visto em plena sintonia, é, pode crer, isso também é medicina, se moveu, mexeu bonito, nota 10 em harmonia, tá aí, sob medida, pra desestressar, pois se ela tá na festa, a culpa de é pra vida ou só. Eles foram subindo pro alto, eles foram subindo, 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 e acabou aqui esse gênio, e eles lá se remoendo, descendo, 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 descendo. Os astronautas foram subindo, os astronautas foram subindo, espaço astral, subindo pro alto, pro espaço mais alto, subindo, 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 subindo. O que é 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 o Milgrau, a rima tá no morro e no asfalto. Milgrau, a minha falange toma de assalto. Milgrau, quem fechar comigo, um bom pro alto. Milgrau, os malucos sussurram a voz. Fique à vontade, sem cerimônia. Tu já é de casa, te conheço há tanto tempo. Sei de tudo, leio até teus pensamentos das novidades. Te conto amanhã bem cedo, pois entre a gente nunca houve segredos. Não vá confundir então o coração, não. Nunca passou de amizade. Nunca passou de amizade. Quero ver o samba no pé, aí. Balança as cadeiras, balança as cadeiras, viriquitum, vai, 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 sacode a poeira, sacode a poeira. E o samba sai, não cai, não cai, comendo pelas beiradas. Quem pensa que ele morreu, sabe de nada. No velão é versão pessoa. A gente se fala no olhar. Olhar. É água de chuva no mar. No mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito. E aí, gente? É tão bonito o nosso amor. A gente tem tanto querer. Quer. Faz até a terra tremer. Tremer. A luz que reluz meu viver. O sol do meu amanhecer. É você.